Então, eu vou aproveitar que talvez minha mulher... Porque é educativo também. Minha mulher esteja assistindo. Como fazer sexo anal? Sem dor. Sem dor ou fazer sexo anal? Tá, então vamos lá. Primeiro... Como fazer sexo anal? Você riu porque você também quer aprender, né, rapaz? Não, não. Primeiro, primeiro de tudo, eu acho que o mais importante é como convencer. Porque tem que ser uma coisa conversada. Não pode, de repente, estar lá e trocou o negócio. Opa! Não vai, não vai rolar. Não vai rolar, de repente, no susto. Então, tem que ser conversado. E tem uma resistência muito grande de várias mulheres em relação a isso. Por quê? Por quê? Porque provavelmente tiveram uma experiência ruim. Ou falaram pra ela que era errado. Falaram, ou até tentaram, tentaram... Quem tem uma experiência com sexo anal ruim, é muito difícil de você... Só uma coisa, começar direto pelo cu, a gente devia ter começado para eliminar antes. Óbvio. É, a gente já foi direto pro cu, né? Não, a primeira... São três fatores muito importantes. O primeiro é muito... Não, não, tô falando no papo. Ah, no papo. É, no papo. A gente começou no... Ah, não, mas é bom. Não tem problema. Ah, então tá bom. Vamos pro cu. Porque a gente podia falar de preliminário, já foi direto no cu, já. Ou do orgasmo, né? Do orgasmo. Tá meio apressado. Tô apressado. Você é assim, normalmente? Ah, tá engraçadinho você, né? Engraçadinho. Nossa! Não, não sou, tá bom? Tô tudo bem. Não, mas é assim, eu acho ótimo começar... É engraçado porque antigamente... Antigamente, eu tô nessa vai fazer 24 anos, né? Que eu trabalho com educação sexual, sou psicóloga, enfim, trabalho com isso. E há 10 anos atrás, sexo anal era tipo, ninguém queria falar. É, mudou muito. Agora, é primeiro assunto. Eu tô na palestra, todo mundo esperando a parte do sexo anal, sabe? Então, acho que é bem legal a gente começar com o sexo anal. Até porque existe um orgasmo muito interessante até pra mulher, e eu vou explicar porquê no sexo anal. Porque as pessoas ficam mais comum, mas eu vou explicar. Existe? Existe. Então, vamos lá. O sexo anal... Não, não, eu falei que existe comprovando, eu já vi isso daí. Não, mas sim, comprovando, mas é porque tecnicamente não tem pontos sensíveis no ânus. Eu achei que era mais da cabeça dela. Não, também não é. Essa coisa do sexo anal, ah, é porque é proibido, ah, é a cabeça. Gente, isso é o mínimo da história. Tem tesão e tem prazer, tem como... É que o que acontece é que entre o ânus e a vulva tem um tecido muito fino. Ele é bem fininho, então às vezes o pênis, quando ele tá passando ali, batendo, e vai batendo nos pontos sensíveis do próprio canal vaginal, ele pode ser mais gostoso do que às vezes a penetração em cima. Direta, é? Porque às vezes, se você vai direto no ponto G, pode dar um certo nervoso na mulher, ela fica meio, ai, tira isso daqui, sabe, assim, uma coisa assim. Então, às vezes a mulher tem hipersensibilidade em certos pontos do canal, e através desse tecido do ânus, é como se você... Olha, mulher quando se masturba, às vezes ela fala, ai, não, é muito, me irrita, bota o dedo ali no clitóris, porque ele é 8 mil terminações nervosas. 8 mil terminações nervosas? É o ponto mais sensível do corpo humano é o clitóris. O pau, por exemplo, depois que você transa, você faz, ai, não encosta no meu pau, tá sensível. Ele tem 4 mil. Ué? É a metade do clitóris. Se você coloca o dedo direto no clitóris da mulher, ela vai ficar muito assim. Então, tem mulheres que têm um clitóris hipersensível, e eu sempre falo, ah, é o clitóris chique, bota um pedacinho de seda, e vai se masturbando assim por cima, até dessensibilizar um pouco o clitóris. É mais ou menos a mesma coisa, só que você acaba tendo a proteção ali do tecido entre o ânus e a canal vaginal. Gostei, cara, é um bom argumento isso daí, hein, mandíbula? Gostei desse argumento, dessa membrana. Mas tem que saber fazer, gente, porque olha só, sexo anal, cara, se é mal feito, cara, você vai aferrar a tua relação e o do próximo, entendeu? Então, vamos ser solidários com o amiguinho, porque pode ser que venha uma pessoa nova e se não estragar a brincadeira. Exatamente. Mas são três coisas, muita paciência, muita paciência. Primeiro, muito tesão. Você tá com muito tesão, muito tesão, muito tesão, muita paciência. Até porque a paudurecência pra entrar na frente é uma, pra entrar atrás é outra. Você tá ligado nisso, né? Meia bomba não rola. Não rola. Não rola. Vai fazer, puf, na portinha. Vai ficar lá. Vai ficar... Sabe, você tá ligado àquele cadarço? Tem que dar. O cadarço do tênis quando não tem aquele plastiquinho duro? É quando o pinto tá daquele jeito que você... Exatamente. No cadarço, você ainda faz assim e coloca no pinto. Não adianta. Ele tem que dar... Tem que dar... Tem que tá todo ali pra ir. Pra ir. Tá. E aí o terceiro... O fator mais importante também é lubrificante. Cuspe, meus amores. Não resolve. Gente, é barato, é prático, eu sei. Só que resseca, entendeu? Passa um... Compre um... K-Y. Compre um lubrificante ou um vem transar, né? Vai na farmácia ou vai num sex shop e compra um lubrificante. Mantenha ele ali. Porque, tipo assim, senão... Você não sabe a hora que vai acontecer. Não, e dor, assim, a não ser que isso seja seu lance, beleza. Mas dor não combina ali naquele... Porque o que que acontece? Aí que tá. Não dói, tem um incômodo. O que que acontece? Tem dois esfíncteres, tá? Um atrás do outro. Então, prestem atenção, meninos. Quando... Não. A professora vem braba. Quando você tá lá com o pau, né? Certo? E aí, o primeiro esfíncter, ele vai relaxar de uma forma psicológica. Esfíncter é o que faz isso. O que vai abrir. Tanto é que você tá andando na rua, você tem que ir no banheiro, você consegue segurar. Tá. Então, geralmente, a mulher, ó, uma palavrinha, dá aquele... Não, eles vão falar, ai, relaxa essa bundinha. Aí, já dão uma aquela relaxada e tal. Se quiser, podem usar a minha frase, se não, uma de vocês. Mas, assim, alguma coisinha, assim, pra dar aquela... O segundo esfíncter, que é menos de um centímetro depois... Porque isso que é o problema. Entra o pau, aí ele passa pelo primeiro esfíncter. Relaxa essa bundinha. Passou pelo primeiro esfíncter. Aí, ele acha que ele sai... Não, esse é o primeiro erro. Tem um outro esfíncter logo depois. Esse esfíncter não tem palavrinha. Depende de uma resposta neurológica, neurotransmissor. Você tem que encostar como se tivesse, assim, encostado numa parede, assim, bem de leve. Mas, dão uma leve pressão e, em menos de 40 segundos, vai abrir esse segundo esfíncter. O segundo erro é depois que passa o primeiro. E o segundo, você continua reto. Reto, gente, não é reto, é curvo. Ah, é? É, o reto é curvo. Então, se você for pá, 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 você vai bater naquela parede que é uma dor, bicho. Você vai pro céu e volta, você vai lá, puta que pariu, entendeu? Então, você tem que relaxar essa bundinha, encostar na portinha e dar uma inclinada pra cima. Aí, meu amor, uma vez que passou, e aí não tem dor. Tem esse desconforto ali, que é aquela coisa, ai, será que vai sair alguma coisa? Será que não vai? Depois que passou essa sensação, pode ir, que você pode trocar de posição, essa sensação não vai voltar. Entendeu? E qual a melhor posição? Então... De quatro, de frangassado? De quatro, de jeito nenhum. É? É a pior? Porque de quatro, é mais, assim, pra quem tá acostumado, mais profissional. Uma vez que você já foi, já tá, aí sim, você, de repente, pode ser. Mas as duas melhores pra galera mais iniciante, ou papai e mamãe, por incrível que pareça. É mesmo? Papai e mamãe... Coloca o travesseirinho embaixo? O travesseirinho embaixo, ou se não, de ladinho. O de ladinho também é muito bom, porque aí você vai regulando e tal. Mas aí, depois, você pode ir fazer as outras posições à vontade. Aí pode ser até em pé. Em pé. Eu morria de inveja, porque a única coisa que eu nunca consegui fazer é dar o cu em pé. E uma das ex-mulheres do meu marido dava. Eu, pô, eu não consigo fazer isso. Eu nunca fiz isso também, não de dar o cu em pé, mas de... Gente, que loucura. Tá rindo o quê, ô? Falando de comer um cu em pé. Não, é que você se justificou. Claro que eu tive que justificar. Porque eu não ficava parecendo que eu nunca consegui dar o cu em pé. Nada contra quem dá, mas eu nunca tentei também. E aí tem o lance do que a mulher não tem o que o homem tem... Ou a mulher não tem a próstata. Então, tecnicamente, o ânus, que é porta ali, é lotado a determinação nervosa. Aí é super gostoso e tudo. Mas técnica, não é só o proibido, que é o suficiente pra ela. Tem mulheres que, tipo, só preferem fazer sexo não. Que gozam muito dessa forma. Chegam muito ao orgasmo dessa forma. Então, mais... More power to you, né? Tipo, vai lá e é isso aí. E dar uma passeada com a língua antes ajuda ou não? O grego, né? Ajuda. Ajuda, assim, porque o ânus tem muita determinação nervosa. Então, é muito gostoso, assim, você estimular essa área.